Eu quis fazer amizade, corre ali, vai ficar perto de você Nós estamos de escolher, mas sabe coisa de você Me dói demais quando ele me fala, que às vezes faz você sofrer Sinto vontade de gritar com a escrava e só faz isso correr Brigar com ele é ficar longe de você Quando ele sai contigo, sinto tanto ciúme Eu não tinha costume de te mentir alguém assim Parece até loucura ficar te vigiando Mas eu queria trazer uma força para mim Porque será que eu pago esse preço Para ter a felicidade, a felicidade Apenas uma coisa de carinho Aumenta ainda mais a sua Eu não tinha chance de te ver com a escrava e só faz isso correr